Aí gente, esse é mais um serviço de utilidade pública, isso é uma coisa que a gente vê muito na estrada, muito jogado na estrada, muita garrafa quebrada, você vê que jogam pelo carro, se você faz isso, você está cometendo um crime com a natureza, você está cometendo um crime contra a natureza, um crime duplo, simplesmente pelo lixo, alguém pode se machucar, cortar, pode passar um motoqueiro, se estiver na estrada, mas eu acho muito isso, tipo num matinho igual esse aqui, bem sequinho, o que acontece? Esse vidro potencializa os raios do sol e faz com que cria uma combustão espontânea, depois vai botar a culpa no Bolsonaro, que é o Bolsonaro que está fazendo queimada, gente, não joga lixo nenhum, principalmente garrafa no mato, quando eu estiver viajando, caminhoneiro faz muito isso, dá para ver que caminhoneiro faz isso para caramba, mas todo mundo faz, porque tem muita, muita, por favor, gente, vamos botar a mão na consciência.